Olá pessoal, eu sou Miguel Garcia. Vamos fazer uma videoaula hoje sobre formação das escalas. Vocês já viram na videoaula 3, com a Paula, a definição de tom, semitom e a estrutura da escala maior. E hoje a gente vai aplicar isso ao braço do instrumento. Vamos começar com a escala de Dó maior com cordas soltas. Essa escala a gente fez do Dó até o Dó. Vamos ver aqui o nome das notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Agora a gente vai fazer essa escala usando todas as cordas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É importante terminar sempre no Dó, para vocês sentirem essa nota, que é a nota que a escala repousa. Depois de vocês tocarem desse jeito, vocês vão tocar a mesma coisa, começando com o dedo médio. E é muito importante vocês, quando estiverem estudando qualquer escala, estarem bem atentos para sempre alternar os dedos. Inclusive, quando vocês forem tocar 3 notas numa corda, fica bem atento para não repetir o dedo nessa troca de corda. E agora a gente vai tocar começando com o dedo médio. Isso é importante, vocês estudarem a escala, uma vez iniciando com o dedo indicador e outra vez iniciando com o dedo médio. Vamos lá 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 com o dedo médio. Agora a gente vai tocar um outro modelo da escala de Dó maior, porém com cordas presas. Sem utilizar as cordas surdas. É aqui, olha. E a mesma coisa, depois de fazer, iniciando com o dedo indicador, inicia com o dedo médio. Agora a gente vai estudar a escala de Sol maior. As diferenças da escala de Sol maior para a escala de Dó maior é que a escala de Sol maior começa na nota Sol e também que ela tem uma nota com sustenido, que é o Fá. Então, em vez de tocar o Fá natural, a gente toca sempre o Fá sustenido. Em vez de tocar essa nota, a gente toca essa. E nos outros locais que o Fá também aparece, aqui, olha. Em vez de Fá, Fá sustenido. Aqui também, em vez de Fá sustenido. E a escala tem como tônica a nota Sol. Repousa aqui nessa nota. Então, vamos primeiro ver o modelo com corda solta. Pouco. 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 Agora, vamos ver o modelo com corda presa. Vamos iniciar com o dedo médio. Tem um outro modo muito interessante de tocar as escalas, que é digitando sempre três notas por corda. Vamos ver o exemplo desse modelo de digitação com o Sol maior também. Vamos ver. 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 Vamos ver.